Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei uma resolução para uma equação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 9x menos 48, tudo isso sobre x, igual a 5. Para quais valores de x essa igualdade é verdadeira? É isso que a gente vai determinar agora. Como o x aparece aqui no denominador, a gente já vai supor, a partir de agora, que x é diferente de zero. Então, eu vou começar multiplicando por x os dois lados da equação. A gente pode fazer isso. E, quando eu faço isso, supondo x diferente de zero, esse x aqui cancela com esse x, de tal maneira que sobra apenas 9x menos 48 do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, 5 vezes x, eu posso escrever como sendo 5x. Agora, subtraindo 5x dos dois lados da equação, desse lado, subtraindo 5x, ele some, fica zero. Desse lado aqui, 9x menos 5x resulta em 4x. Então, 4x menos 48 é igual a zero. Agora, adicionando 48 unidades dos dois lados da equação, com o que a gente fica? Desse lado aqui, menos 48 mais 48 cancela. Então, só o que sobra é 4x, aqui está. Do lado direito, zero mais 48 resulta em 48. Dividindo agora por 4 os dois membros da equação, do lado esquerdo, 4x dividido por 4 é apenas x. Do lado direito, 48 dividido por 4 é igual a 12, de tal maneira que o conjunto solução dessa equação é formado pelo número 12. E isso significa que, substituindo x aqui e aqui na equação original por 12, a gente vai ter uma igualdade verdadeira. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza. O telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!